Jogou a bola lá pra frente A metida de bola pra frente Outra chance Que defesa Ele mandou bem pro gol, a questão é que o goleiro tava melhor do que ele no lance Cruzou o gol, ganhou por cima de cabeça Agora faltou um pouco de sorte pra acertar a cabeçada Eba, se manda pro ataque ali pra esquerda Fez o lançamento pra frente Meteu do meio pra lateral E o juiz marca a falta E ele pega o gol Perdeu o domínio da bola Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu Vinícius Júnior Tentou a metida de bola E ele aparece pro corte São esses lances em que eu me identifico com o jogador O cara demorou demais pra passar essa bola Estragou tudo Rafael Veiga Rodrigo Rodrigo cruzando E ele chegou ali pra tomar conta, hein? Tentou a metida de bola Tentou a metida de bola E ele chegou lá pra tomar conta, hein? Tentou a metida de bola